Glória a Deus! Olha o mistério do monte hoje Jesus fez só usar as meninas hoje aqui Olha o mistério Olha o mistério Glória a Deus! Glória a Deus Jesus! Glória a Deus Jesus! É quebrando Quebra toda a obra, Jesus! Glória a Deus Jesus! Glória a Deus Jesus! Aleluia Senhor! Glória a Deus Jesus! Vai quebrando, Pai! Aleluia Glória a Deus Jesus! Glória a Deus Jesus! Glória a Deus Glória a Deus Vai quebrando Vai quebrando Quebra, quebra Quebra todo mal Eita Deus Glória a 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 Deus Aleluia! Vai, 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 vai!